Fala pessoal, bom dia! Pessoal, as seguradoras que fazem seguro aqui pra gente, vocês viram aí, ultimamente eu tô falando bastante do seguro, e numa dessas... desses dias a gente foi escolhido aí na região aqui pra estar sendo instalada uma estação meteorológica, né? Pra eles monitorar a região e saber se realmente teve seca, né? Quando os produtores alegarem aí que foi por falta de água ou sinistro, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês hoje a estação que eles instalaram aqui já na nossa indústria mesmo, né? Eles queriam instalar lá na roça de milho que fica lá, ó, né? Mas a gente preferiu por segurança que ela ficasse aqui dentro da indústria, né? Que é perto também da roça e vai estar fazendo o mesmo serviço, né? Aí pessoal, eles chegaram agora de manhã, né? E já instalaram ela aqui, ó, ela fica num tripé, eu não sei se ainda vai ficar assim, o pessoal não tá aqui, eu vou conversar com eles daqui a pouco. Eles colocaram ela aqui, ó, tá vendo? Ela fica monitorando o vento, umidade relativa do ar, né? O índice de chuvas, né? E ela é solar, ó, vocês estão vendo? Que bacana! Ó, é da Farmers Edge. Bem interessante, né, pessoal? E com isso aqui eles conseguem, né, saber o que que tá acontecendo, né? Quando o produtor fala, ah, foi falta de chuva, né? Então, eles vão espalhar várias estações meteorológicas dessas aqui pela região, né? Em propriedades escolhidas aí por eles. E aí, com... Eles vão ter uma estação dentro da nossa propriedade. E aí, pra gente, vai ficar um pouquinho melhor, né? Se a gente fizer seguro com essa empresa aqui, né? Então, assim, um negócio interessante, né? Eu vou estar conversando com eles ali pra poder explicar um pouco mais pra vocês. Eles não estão aqui. Eles devem estar ali pra dentro ali vendo alguma coisa. E já já eu explico mais pra vocês aí. Pessoal, lembrando aí dos nossos parceiros, tá? Pra quem não conhece ainda a SAVE, a SAVE produz e instala supressores de incêndio para equipamentos agrícolas e maquinários pesados, tá? Se você quer ter uma segurança maior aí no seu equipamento contra um risco de incêndio, entra aí na descrição do vídeo, tem os contatos deles e conversa com eles lá pra estar fazendo um orçamento aí por seu equipamento, tá bom? Pessoal, tô chegando aqui com o pessoal da Farm Zed pra gente ir pra eles explicar um pouco pra nós sobre essa estação meteorológica aqui, tá? Que faz parte de uma parceria deles com a empresa que faz seguros, tá? E eles fazem isso aqui pra produtor particular também, né? Se você tem uma fazenda muito grande e você quer ter uma estação meteorológica aí na propriedade sua pra você estar monitorando, né? Pode estar procurando eles aí pra estar fazendo isso aqui também, tá? Aqui na estação, ela vai ter essa parte, a parte dos sensores de umidade e temperatura. Aqui ela vai dar a máxima e mínima do dia e a umidade relativa do ar. Sim. Ela é alimentada pela placa solar e a bateria aqui é o segundo, que é o controlador. Esse daqui é o bucket, onde vai fazer o cálculo, vai fazer o acúmulo da trigonometria. Aí é onde a chuva vai ficar acumulada e depois ela evapora ou ela é descartada? Ela é descartada por um, como é um sistema de uma vangorra, ela vai descartando e vai saindo nessas laterais a água, então ela não fica nada acumulada aqui dentro. Sim. Ela só faz a conta por um sensor e descartada. Ali tá o medidor de velocidade e a direção do vento, de onde está a venda. Ela também dá uma previsão de previsão climática de 10 dias. 10 dias? 10 dias. Bacana isso aí. Você falou também que tem a parte, você né Camila, né? Falou que tem a parte do sistema de satélite, né? De poder ver, né? O Júlio também estava falando da telemetria. É a telemetria de máquinas e a imagem de satélite. A imagem de satélite a gente tem alguns satélites que a gente utiliza e tem visitação diária, porém devido a nuvens ou qualquer outro problema, talvez não vai surgir uma imagem todo dia. Mas a visita dele é diária, então se a gente estiver com o céu sem nuvem, nós vamos ter essa imagem todos os dias. E aí com essas imagens a gente tem filtros, filtros de NDVI, a gente tem filtros de variação, que são outros filtros nossos. NDVI é conhecido por todo mundo, que já tem o hábito de utilizar a imagem de satélite, porém a gente tem mais dois outros filtros que são só nossos da farmácia. Eu consigo ver a matéria verde que tem, cobrindo toda a área, umidade do solo. Ele, em poucas palavras, é a representatividade da biomassa, da cultura no solo. E aí a gente tem outros dois filtros que a gente utiliza outras bandas de satélite para ver manchas relacionadas à água e ao solo. E além desses três filtros, a gente tem a mudança de solidariedade. A nossa inteligência artificial compara como está tendo a mudança de NDVI ao longo dos dias. Se ela identificou uma mudança positiva ou negativa de biomassa, ela enviou um e-mail para você com um alerta, um e-mail que você cadastrou, e fala, seu talhão T2 teve uma mudança de solidariedade negativa. A negativa pode ser uma cultura de não interesse, um ponto daninho, que está se manifestando ali e fez abaixar o índice vegetativo da sua cultura de interesse. Então foi uma mudança negativa. Então ele vai te alertar, você vai ver, ele vai circular toda a área. Grosseiramente falando, então, ele vai ser assim, nossos olhos, o tempo inteiro em cima da roça, se a gente não puder estar monitorando. Exatamente, aí vem o alerta. Assim como a estação meteorológica, ela envia um alerta para o seu e-mail se choveu ou não. Sim. Então todo dia vai chegar, se tiver uma chuva das últimas 24 horas, vai vir um afimulado dessa chuva no seu e-mail também. E a telemetria de máquinas, a gente faz monitoramento da sua frota, em tempo real, porque a gente instala uma rede de comunicação no seu nosso. E aí a gente consegue acompanhar todos os atributos da máquina, que aparece dependendo de... E eu vou ter que ter uma mini estação em cada equipamento. Isso, a gente tem um equipamento que vai na porta-cam da máquina. Então ele lê tudo o que tem ali. Quanto mais moderna a sua máquina, mais informação. Mais informação. E aí a gente consegue ver rastros, colheita. O que é importante na colheita? Porque a sua máquina tem sensor de grão, sensor de umidade. E aí você consegue comparar as manchas do NDVI ao longo da sua cultura ali, e se essas manchas também foram representativas no mapa de colheita. Então quando a gente tinha mais gramaça, se teve mesmo maior produtividade. Bacana. Pessoal, vocês acompanharam aí um pouco da explicação. É lógico que é bem mais complexo que isso, né? E vocês podem estar entrando no site deles aí para estar absorvendo mais informações, né? Eu vou deixar aqui o nome deles aqui, tá? Para você estar procurando aí. Que isso aqui é muito interessante para a gente que gosta de ter alta produtividade, né? Estar absorvendo essas tecnologias aí para que ela possa auxiliar a gente aí no dia a dia do produtor. Pessoal, eles estavam falando aqui para mim então que eles têm planos, tá? Para você que é produtor particular, tá? De R$12,00 por hectare até R$70,00 por hectare, que é o mais completo, com assistência física de um agrônomo, tá? Então, assim, eu achei muito interessante essa parceria que vocês vão estar fazendo aí com eles, né? Ou como eles fizeram aqui com a gente, né? E você está podendo ter informação em tempo real, tá? Você está monitorando as suas roças o tempo inteiro. Que nem a gente tem bastante áreas. Às vezes eu não posso ir todo dia na mesma área, né? Demora, às vezes, alguns dias a comparecer lá de novo. Então, assim, isso aqui vai estar te alertando no seu próprio telefone, né? Como se você tivesse seus olhos na roça o tempo inteiro, tá? Então, é bacana estar procurando. Eles têm canal no YouTube aí também, tá? E têm Instagram também. Pode procurar lá, Farmers Edge, tá? E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.